e mãe e filho e pai deitado junto e o pai tá deitado aqui e a mãe e o filho estão ali ó interessante que ele saiu com as cores do pai e da mãe e o pai tá aqui deitado e a mãe tá ali e o filho sai com as cores da mãe e do pai praticamente mais parecido com a mãe né tem a mesma maia a mesma pinta coisa bonita natureza que já vai nos presos meu nome é Luiz que acompanha meu canal conhece já me conhece eu tenho o sonho de ser conhecido em todo o Brasil vocês que são representando de TV que gostam de realizar sonho eu já tenho 60 anos e mesmo de criança que eu gosto de música eu gosto de acompanha o meu canal ver que as músicas que eu canto é quase todas são são minhas foi compus aí eu vocês que são representantes de TV que realizam sonho fico muito agradecido se puder realizar meu sonho gosto de dar roça vivo mais em um lugar isolado trabalhando na roça como estou aqui no momento para vocês tenham um bom dia tchau que gostaram assim o like que sim tem um bom dia mais uma vez abençoe todos tchau